Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Para me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Aleluia as glórias ao nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa, a sua família Deus abençoe esta sexta-feira em sua vida Sexta-feira dia 24 de maio Minha pretinha Paz Paz do Senhor, meu amor Paz do Senhor Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Família Pão da Vida Bom dia Nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo É sim Hoje é sexta-feira Sexta-feira Né Último dia da semana Último dia do porcinho de Jacó Sexta-feira Hoje tem o ato profético Profético Vamos profetizar Ato profético Foi o dia É sim Que esse dia, sexta-feira Não diferente dos outros Mas que possa ser todos os dias Pela mão do Senhor Jesus Cristo Por esse Deus que tem sufrido Que tem cuidado Que tem livrado E dado refrigério para mim e para você É sim Nessa sexta-feira Bom dia, bom dia Muito bem, amados, queridos O ato profético É dentro do pocinho de Jacó A partir de meio dia No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Na campanha Crendo e Vencendo Uma das campanhas que nós recebemos Mais testemunhos dos irmãos e irmãs Contando as maravilhas que Deus está fazendo Muitos testemunhos do ato profético Amor, eu perguntei aos irmãos assim Na live do culto no lago Só quem já pediu a Deus no ato profético E recebeu, coloca assim Eu Eu Uma infinidade de pessoas É sim Queridos amados, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like, compartilhar Arranjar mais inscritos para o canal Fazer a obra de Deus Hoje nós vamos falar sobre paz 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 sobre Israel Amor, eu acho que essa palavra É uma das palavras mais Desejadas hoje É paz O mundo está muito em guerra, né? Sim, orai pela paz Inclusive nós estamos aqui com a Bíblia aberta no computador No salmo 122 No versículo 6 É A palavra de Deus diz Orai pela paz de Jerusalém Prosperem aqueles que te amam Haja paz dentro de teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Aleluia Glória a Jesus Por isso que nós amamos Israel De uma maneira tremenda É por causa dos meus irmãos eu irei É Aleluia É verdade, amor Muito bem, queridos Quem aceitou Jesus no seu coração Pode experimentar essa paz Que muitas vezes é impossível de explicá-la É uma paz que excede todo entendimento Porque mesmo nos momentos difíceis Deus está no controle E nos ajuda a suportar qualquer adversidade E nos dá força Para prosseguirmos a nossa caminhada Nós queremos falar sobre isso hoje Veja o que foi que Jesus Cristo falou No Evangelho de João No capítulo 16 No versículo 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Jesus disse Eu venci o mundo Porque não Tirei meus olhos do Pai Não deixei de obedecer o Pai Então isso fez com que ele fosse vencedor Por isso ele disse Olha Tenham paz, né Porque vocês vão ter paz Estando aqui Olhando para mim Como eu olhei para o Pai E venci Veja Filipenses capítulo 4 Versículos 6 e 7 Não andei ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que esse é de todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Eita Aleluia Guardar o coração e a mente Aleluia Coração e a mente Forte isso É a única paz que a gente tem Quando a gente guarda Quando a gente guarda o nosso coração Se refugia em Deus Aleluia Evangelho de João capítulo 14 Versículo 27 Jesus falando Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou quando o mundo a dá Não a dou como o mundo a dá E está dizendo A minha paz não é a paz do mundo Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Aqui Deus está falando da paz Que excede todo entendimento A paz que Ele Jesus traz às nossas vidas Aleluia Não é essa a paz do mundo Que na mesma hora que você está em paz Está em guerra Romanos capítulo 8 Versículo 6 A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do Espírito É vida e paz Pronto, é isso aí Aleluia É isso aí Por isso que nós temos que estar Antenados com a palavra de Deus Para não sofrermos tanto Mas os que promovem paz Aqueles que nunca botam lenha na fogueira Aqueles irmãos Aquelas irmãs Que sempre tem uma palavra de paz Olha o que é que Deus fala sobre eles Em Mateus 5, 9 Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Filhos de Deus Aleluia Aquele irmão Aquela irmã Que por falta de sabedoria Bota lenha na fogueira Ajuda a falar mal dos outros É uma boca de charfudo Uma boca de fuxico Estão sendo usados pelo demônio Estão sendo usados pelo diabo E nós temos que evitar essas pessoas Paulo diz que nós temos que fugir dessas pessoas Aleluia Os que escarnecem De situações ou dos irmãos Fuja Corra Salmo 29 Versículo 11 O Senhor dá força ao seu povo O Senhor dá ao seu povo A bênção da paz Você vê que a palavra está dizendo A bênção da paz A paz é uma bênção Você sabe que com certeza nós estamos falando aqui Para irmãos e irmãs Que um dia tiveram a sua paz abalada Pelas mais diversas situações da vida E você sabe que você sentiu saudade Daquela calmaria na sua vida Daquela paz A paz realmente é uma bênção Colossenses capítulo 3 Versículo 15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Vocês foram chamados para viver em paz Aleluia Deus tem isso aí para dar a todos nós Paz Ele nos guarda na sua perfeita paz Isaías 26, 3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Então a palavra está nos mostrando que confiar em Deus é ter paz É verdade Pode ser a situação que você estiver enfrentando Se você confia em Deus Isso gera paz no seu coração Por quê? Porque Deus é poderoso e vai resolver É verdade? É que nos dá paz Olha aqui Isaías 57, 21 Para os ímpios não há paz Diz o meu Deus Para os ímpios Para os ímpios que não desejam paz Que pregam contra a paz Que falam para tirar a paz Que praticam atos que tiram paz A palavra está dizendo para eles Mas não existe paz Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Quem é justificado pela fé Tem paz com Deus? Por Jesus Cristo? Por Jesus Cristo Com a insegurança Todas as pessoas que falam mal de Israel Pagam com a paz Pagam com a vida Você já prestou atenção nisso? Há poucos dias atrás No parlamento parece que da Turquia Havia uma pessoa falando de Israel Morreu lá E recentemente o presidente do Irã Que tinha falado que Israel merecia ser varrido do mar Quer dizer, deixar de existir Morreu num acidente aéreo Ninguém fala mal de Israel Para sobreviver Para ter vida boa Porque Deus ama Israel E ama aqueles que amam Israel Deus ama aquele povo De um tanto que você nem imagina É o povo escolhido por Ele Então quando qualquer uma pessoa É escolhida de Deus E você abre a sua boca Para dizer qualquer coisa contra ela Pode preparar para pagar o preço O Senhor disse Não toqueis nos meus ungidos Aleluia E tem muita gente que fica Pedrejando o povo de Deus E fica padecendo Fica sofrendo É doença É acidente É as coisas terríveis acontecendo Mas não aprende Continua fazendo isso Enquanto que os que estão com Deus Prosperam Glorificam o nome do Senhor Por quê? Porque tem a proteção Dele Do que tudo pode Nós vamos orar Aleluia E nessa oração de hoje Eu quero agradecer a Deus Porque Jesus Jesus nos deu dois terrenos Lá em Junqueiro Em Alagoas Para nós construirmos A sede própria Já tem uma igreja Lá em Sede Própria Glória a Deus Dovado seja o teu nome Lá em Chão do Remígio Nós temos uma Pão da Vida Lá em Sede Própria E agora Vamos construir a sede própria A sede estadual Da Pão da Vida Em Alagoas Pastor Marcos Ferro Pastor Emanuel Ferro Irmã Lurdinha Ferro Toda essa família Ferro Irmão David Irmão Adriano Todos os irmãos Que congregam aí Na igreja Deus abençoe A nossa igreja De Junqueiro Vai completar um ano Agora no mês que vem Em junho Nós vamos estar lá No final do mês Para participar Dessa festa Em nome de Jesus Com a permissão de Jesus A igreja cresceu tanto Que em menos de um ano Teve que mudar de lugar Porque não cabia mais o povo Glorificado e exaltado Seja o nome daquele Que sustenta a Pão da Vida Na palma da sua mão Uma igreja santa Uma igreja que faz A vontade do Senhor Uma igreja que É uma igreja misericordiosa É uma igreja amorosa É uma igreja missionária É uma igreja caridosa Aleluia Essa é a igreja Pão da Vida E nós vamos orar E agradecer a Deus Agradecer por tantos benefícios Que Deus tem feito Por tantas coisas maravilhosas Que Deus tem realizado Nós vamos orar e dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Tu és soberano Meu papaizinho Muito obrigado Deus Muito obrigado Pai querido Porque o Senhor tem Senhor Tua mão Pai querido Abençoada esta obra Sim meu Deus Abençoado a obra Da Pão da Pão da Vida É Pai Abençoado os que Abençoa esta obra Deus Obrigado pela prosperidade Que o Senhor traz A todos os dizimistas Ofertantes Obrigado Deus Por atender Tão rapidamente Aqueles que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Senhor Nos falta palavra Para te agradecer São tantos milagres Tantas curas Tantas maravilhas É tanta prosperidade Que nós louvamos O Teu nome E agradecemos Pai Sim meu Deus Obrigado Senhor Porque sabemos Que tudo que o Senhor Está fazendo O Senhor faz Porque nos ama Mesmo em meio Senhor A nossa fragilidade E fraqueza É porque o Senhor sabe Do que está Em nossos corações Sim O Senhor sabe Do amor que nós temos Pela Tua palavra Pelo Teu nome Pelo Teu reino Obrigado Deus Pela vida Dos Teus filhos e filhas Que marcham conosco Nas fileiras Da pão da vida Ganhando almas Para o Teu reino Deus Em todos os quadrantes Da terra Pai Pai querido Deus amado Nós louvamos O Teu nome E agradecemos Pelas maravilhas Que o Senhor Tem feito Em nosso meio Muito obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem estendido a mão Pai Para esta igreja O Teu coração O Teu coração Tem se voltado Para esta igreja Para os que fazem Parte dela De perto Ou a distância Sim meu Deus O Senhor tem derramado Do Teu Santo Espírito O Senhor tem nos enchido Deus Da felicidade De Te servir Sabendo que o Senhor É Deus poderoso É Deus grande É Deus misericordioso É Deus recompensador Galardoador Sim meu Deus Dos que Te amam E Tu sabes Meu Deus O quanto nós Te amamos Pai Aleluia Deus obrigado Obrigado por tudo Que o Senhor tem realizado Obrigado Deus Pelo crescimento Da igreja No Brasil E no mundo Aleluia Obrigado Deus Pela vida Dos que nos ajudam A fazer a Tua obra A Tua vontade Senhor Obrigado Deus Pela documentação Da casa do Pai Que ficou pronta Deus Obrigado Deus Porque o Senhor Tem levantado pessoas Para nos ajudar A fazer a Tua obra Do jeito que o Senhor Nos manda fazer Eu quero pedir aqui Deus cura A cura da alma A cura do corpo Para todos Que nos ajudam Eu quero pedir Meu Pai Prosperidade Que a Tua palavra Se cumpra Na vida dessas pessoas Que são levantadas Pelo Teu Santo Espírito Para ajudar esta obra Que haja um derramado Às janelas dos céus Que haja bênção Sem medidas Que os lares As casas Os projetos Os sonhos Do coração Do coração Dos Teus filhos E filhas Que fazem conosco Esta obra Senhor Renovendo Pai Aleluia Abençoa Jesus A todos A todos Poderosamente Renovendo Pai Renova as forças Daqueles que tem Idade avançada Guarda meu Pai A inocência Das crianças Protegidas por Teus anjos Nós agradecemos Pai Muito obrigado Senhor Aleluia Por tudo Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Aleluia E abençoa a todos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Beijo no coração Nosso coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Nosso coraçãozinho Cheio do Espírito Santo Apaixonado por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje dez pessoas Para você inscrever no canal E seja abençoado É o tempo Receba a recompensa De Deus Espírito Santo Amém A paz sobre Israel A paz sobre as nações A paz sobre a minha casa E a sua casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus E a paz nesse dia Com a presença Beijo no coração Obrigado irmãos Beijo Não esqueça Hoje tem ato profético É para isso A partir de meio dia Na igreja A sede da Pão da Vida Aqui na cidade de Mossoró Você que está à distância Você acompanha pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró O ato profético Fica na paz Deus abençoe poderosamente Daqui a pouco Pastor Gabriel Batre Bom dia Jesus E logo depois O pastor Chico Chagas E a pastora Ângela Com o culto no lar Obrigado Tenha um bom dia Muito abençoado Amém É tempo de crescer É tempo de amar Meu Espírito Santo